Aquela nave charuto lá, que é nave, se é asteroide, não teve um papo lá? Ah, teve, teve. Explica isso daí pro pessoal, nem eu sei direito o que era. Era um formato estranho, né? Isso, em 2017 descobriram um objeto que entrou aí no Sistema Solar e quando você descobre, por exemplo, um asteroide, né? Você observa ele em qualquer telescópio, você vai lá e calcula a velocidade dele. Quando você calcula a velocidade, que é bem fácil de calcular, você sabe mais ou menos a órbita dele e fala, beleza, esse asteroide vem de uma região ali ou do cinturão de asteroides ou tal. Quando esse objeto passou, que eles calcularam, eles viram, cara, que a órbita dele mostrava que ele era de outro sistema planetário. É um objeto interestelar, que a gente chama. Ou seja, ele nasceu numa outra estrela, que não é o Sol, foi expulso de lá de alguma maneira, veio viajando pelo Universo e entrou no nosso Sistema Solar. Ele foi capturado? Não, ele não foi capturado, não, porque a velocidade dele é muito grande. Ah, o Sol não pegou ele? Não pegou, ele vai embora. Vai embora, vai embora. E aí ele passou. Quando descobriram esse objeto, tem um telescópio hoje que ele só faz isso lá no Havaí, ele só fica tentando descobrir objetos aí, talvez, até um que possa se chocar com a Terra, né? Vamos supor. Então ele fica vigiando o céu atrás desses objetos. Quando ele descobriu esse objeto aí, quando eles fizeram as imagens, os primeiros dados, ele não era um objeto, não era uma esfera, não era nem meio irregular, não. Ele tinha um formato dentro do charutão mesmo. Ele tem, tipo, 400 metros de comprimento por 100 de largura. Então ele é quatro vezes mais comprido do que ele é largo. Então, né, como se fosse mesmo. Deram o nome pra ele de Oumuamua, que é um nome lá do Havaí, em homenagem e tal. E aí, cara, começa toda a confusão, né? Exatamente. Por exemplo... É uma nave, ou não é? É uma nave. E aí? Aí começaram. Tentaram procurar transmissores nesse objeto. Como que procura transmissor por telescópio? Por rádio-telescópio. Ah, tá. Rádio-telescópio. Se tiver um transmissor de rádio ali, o rádio-telescópio vai pegar o sinal dele. Então tentaram, não encontraram nada. Tentaram fazer várias... Aí começou... Começou, cara, um monte de ideia maluca, né? Que não, que ele é sim, é uma nave que veio mandada e tal, não sei o quê. O que que aconteceu, cara? Um astrofísico muito famoso de Harvard, ou seja, o cara tem, né? Tem a autoridade ali pra falar. Chama Aviloyb, o nome desse cara. Muito famoso mesmo. Ele, cara, defende que é uma nave alienígena. Baseado em quê? Que é uma nave... Cara, ele tem lá as teorias dele, né? De acordo com o Taman. O que aconteceu com esse objeto foi o seguinte. Ele passou pelo Sol. E quando ele tava lá perto de Saturno, ele deu uma acelerada. Tipo um cometa. Cometa acontece isso. O cometa vem porque o cometa começa a perder os gases e tudo mais. Vai expelindo aquilo ali e ele dá uma acelerada. Eu, agora, vou antigos. Posee-se. Obrigado.